Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal do Decent Channel E hoje trazendo para o canal novamente WWE 3K15, nosso segundo vídeo aqui Dessa série aqui, série não né, só estou mostrando para vocês os superstars novos que tem aqui Eu vou mostrar um superstar que não é novo, dois superstars que na verdade não são novos Mas tiveram uma mudança, eu vou mostrar aqui que eu vou jogar com o Dean Ambrose Sim, ele ainda está com a roupa do The Shield, mas eu consegui fazer um negócio que torna ele mais realista ainda Como se ele estivesse atual né, com as roupas atuais Então vamos aqui, 2014 Dean Ambrose contra Daniel Bryan, ele que está afastado Mas aqui ele está no jogo e está bem atualizado também, então vamos lá Dean Ambrose vs Daniel Bryan Vamos ver aonde vai ser, vamos escolher a arena aqui Aqui são as arenas antigas que eu estou jogando Showcase no PS3, eu queria ver Mas enfim, vamos escolher uma arena aqui, vamos escolher a... deixa eu ver Vamos escolher o Summerslam Eu acho que eu não mostrei o Summerslam, então vamos lá, vamos escolher o Summerslam, então vamos para a luta Eu não sei o que está acontecendo, que está bugada a entrada dele faz um tempinho já Eu não sei porque, mas está bugada Mas normalmente é para falar Yes, esses jogos, os jogos da HBV são sempre bugados Eu não sei porque eles não corrigem essas porras, mas são bugados, fazer o que? Tomara que na nova versão não seja tão bugado como é Vamos ver se eles vão falar Yes Enfim, não falaram, eu acho que não falaram, está abaixo aqui para mim, mas eu acho que não falaram Mas mesmo assim a entrada dele está bem foda, principalmente por causa do cabelo O personagem em si está bem foda, então vamos para o The Ambrose Então está aí The Ambrose, como vocês estão vendo, ele está com a roupa atual dele Eu só troquei as cores para falar a verdade, que quando ele vem para você, ele vem todas as roupas pretas Quer dizer, uma roupa só, bem preta Mas aí é só você mudar a cor, que parece muito com a atual que ele está usando agora Então é isso aí, a entrada deles, vocês já conhecem a mesma entrada do 14, então eu vou pular Então vamos lá, eu estou controlando o The Ambrose Porque eu curto muito o The Ambrose, eu curto o Daniel Bryan também, mas não sou um grande fã do Daniel Bryan Mas enfim, vamos jogar um pouquinho aqui com vocês, eu não sei quantos vídeos vão ser esses daqui Provavelmente em torno de 9 a 10 vídeos, só mostrando Super Swords novos Porque tem bastante Super Swords novos, tem o Jimmy, o Jey Usos, tem o Luke Harper e o Eric Iwoma, já trouxe o Bray Wyatt Tem o Sami Zayn, tem o Zayn XT né, tem o Corey Graves, tem o Bo Dallas Nossa, fodeu Backbreaker Uma coisa que eu fiquei bem frustrado, é que por enquanto, não sei se isso vai mudar, mas quando você tipo Eu fui colocar a música atual do The Ambrose, que é só você colocar nas entradas dele, que dá para editar as entradas E você lá, colocar Custom Track né, que é música customizada Só que não tem mais, não aparece mais, eu fiquei bem frustrado com isso, porque eu gostava de customizar essas coisas E agora eu acho que eu não vou poder mais fazer isso né, eu não sei o que eu vou fazer no Universo Mode Provavelmente eu vou colocar as músicas, editar no Sony Vegas, colocar as músicas no Sony Vegas e editar por ali Mas é uma coisa que me deixou bem frustrado, eles tiraram algumas coisas essenciais do jogo Que eu fiquei bem frustrado, mas mesmo assim o jogo é muito bom Eu tenho que admitir, vamos dar um Power Bomb aqui no Daniel Bryan No DDT by Bryan Mas eu admito que tem algumas coisas que não me agradaram, mas em geral o jogo é bem legal Então vamos aproveitar aqui, o Dean Ambrose que está com uma signatura nova né Que é aquele close line muito louco dele, também esse torneiro DDT Daniel Bryan E isso ai, é meu primeiro dia com o jogo, esse eu não sabia não Deixa eu ver, nossa, é bem Dean Ambrose mesmo né É meu primeiro dia com o jogo, eu já gravei o vídeo que já foi no ar mais cedo né Que eu joguei com Bray White vs contra o Sting A segunda geração do Sting Eu pretendo trazer a primeira geração, toma esse Neckbreaker E eu estou curtindo muito Como eu disse para vocês, eu vou pegar a versão do Xbox One Mas, como ela vem dos Estados Unidos, ela vai lançar dia, acho que dia 14, não lembro Não lembro que dia que vai lançar Mas eu só vou provavelmente jogar, trazer gameplay né, no dia 20 ou dia 21 Que demora para chegar né Mas enquanto isso, eu vou trazer o Universe Mode aqui Com alguns recursos tirados, com algumas coisas que não vão ter né Igual tinha no 2K14, mas fazer o que? Paciência Tome esse Drop Cake aqui O Daniel Bryan está levando couro meu aqui Vamos dar esse Power Bomb Aqui ó, fala o abraço Ó, vou mostrar o... O DDT dele Ah não, Daniel, fode não Sem coming back, vem cá Deixa eu mostrar o DDT para eles DDT não, Clothesline Ó, que da hora Nas cordas Clothesline by Ambrose Vamos para a contagem aqui Uou 2 Vai, vamos deixar ele dar o coming back só para... né Se der tempo, acho que nem vai dar tempo Deu Botei o Daniel Bryan Oh Que merda Fala o abraço Vamos ver a signatura do Daniel, vamos ver se ele vai fazer Não, ele não deu a signatura Da signatura Ah, já perdeu já Ele vai dar o Need Não Tomei um Elbow da hora ali Os finishers do Daniel Bryan não mudaram nada Aquele Need Que na verdade nem vai na cabeça O Need to the Hat, tá ligado? Ó lá, esse daqui tá bugado também Eu acho que eles deviam corrigir alguns bugs Na verdade eu acho que eles deviam corrigir o desempenho da máquina Isso que tá faltando nos jogos Uma máquina mais inteligente do que essa Porque essa é ridícula de boa Então você já fica a Tommy Sorkill Você já fica acostumado com os movimentos Isso é bem chato, né Que merda Então vamos acabar com essa luta aqui Pera aí, primeiro deixa eu dar esse aqui Toma esse DDT Agora vamos dar o nosso DDT né O nosso DIRLY DIS Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha só Então tá aí, o vídeo tá ficando por aqui, comentem quem vocês querem que eu traga Nessa minissérie, no nosso próximo episódio aqui, né Quem vocês querem que eu traga, né, pra jogar Então é isso, o like favorito pra ajudar vocês nesse vídeo, pra deixar o meu like feliz Pro canal continuar, então é isso, um abraço pra vocês e falou